A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é isso? Pag-drive. Pag-drive. Ai, moja, a ganito. Sa bayid, lácteo, no? Tagpapasaba sa rape, no? Problema-han kaman nung Ritchie, pag-liso, no? Não, não. Não, 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 não. Se eu bico. Não tinhaido ciascaba. Estou me aflloc Salvador. Alã, tem uma guia. . . . Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.